Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado pra vocês hoje E como vocês podem ver aí, o vídeo de hoje é do jogo Need for Speed Most Wanted 2012 Esse vídeo vai pra Jogando e Aprendendo, como vocês viram aí no título também Então, como vocês já sabem, como alguns de vocês podem não saber O meu quadro de Jogando e Aprendendo consiste em jogar os primeiros minutos do jogo Sem eu saber nada do jogo, sem eu ter jogado nada do jogo Eu vou jogar pela primeira vez os primeiros minutos dele, beleza? E o jogo de hoje, como eu falei, é Need for Speed Most Wanted 2012 Então vamos ver como que está esse novo Need for Speed E vamos ver o que eles nos oferecem de novo, né? Então vamos lá Unidade de memória Estou jogando no Xbox No Não quero logar na Origin E vamos ver o que esse novo Need nos oferece Uma CG aí já Electronic Arts apresenta Putz, velho Essa música é muito foda Muito foda Vou deixar a apresentação rolar aí E quando acabar eu volto, beleza? Então assistam a apresentação De Need for Speed Most Wanted Welcome to the City of Fairhaven Home to the most intense street racing on the planet Ten drivers rule these streets Always on the run from the cops They drive the best cars And dominate the city They are the most wanted To join this elite group You'll need to earn the right to race them Beat them all And you'll be number one And you'll be number one Fairhaven's most wanted driver To do that You'll need cars Lots Of cars Spread out across the city Are some of the hottest cars Ever made If you can find them You can drive them To own one Simply drive up to a jack spot And jump in Follow the route marked on your map to your first car Follow the route marked on your map to your first car Follow the route marked on your map to your first car The streets are waiting Follow the route marked on your map to your first car Follow the route marked on your map to your first car Follow the route marked on your map to your first car Caraca, olha que daora Nossa... Eita porra É meio dificinho de controlar Nossa, essa música aí da apresentação, velho Tá muito foda Tá tocando ainda de fundo Muito foda Que louco é essa abertura aí Essa música de fundo Pra quem nunca jogou Ela tocou numa abertura de um jogo de Fórmula 1 Do PS2 Eu não lembro qual foi o Fórmula 1 Foi 2006 Não, 2003, sei lá Um bagunicinho Nossa, olha o som dentro do túnel Que foda Eu já imaginaria Já era assim No antigo Need for Speed Então já era de se imaginar Eita porra Um Porsche É, o gráfico do jogo Tá bom Mas eu acho que ainda não usufruiu Do Da Frostbite 2 Eu nem sei se é Frostbite 2 Esse aqui, eu acho que não Mas se for, não usufruiu ainda É, do máximo do Da engine Da Frostbite 2, né Mas eu acho que não é Frostbite 2 Esse, esse Need Só acho, né Eu não sei Mas se for, como eu falei Não usufruiu Por completo ainda Nem esse Nem o antigo Need É, esse início de jogo Provavelmente Pelo que eu tô vendo Tá meio que explicando Mais ou menos Como que é o jogo E tal Set destination Vamos pra corrida ali Drive to race Começar a corrida Acelerar e frear Aqui Vamos ver Então, ó Tem que cantar um pneuzinho Pra Poder Entrar na corrida Como vocês viram ali Passou bem rapidinho Os procurados Os mais procurados Do Do país Sei lá Da cidade E eu tava em último Penúltimo Tem 60 mil pontos E eu sei lá Quanto tinha ali Não lembro Olha que da hora O gráfico ficou agora Muito foda Parte da Eita, foi A parte da Do asfalto Tá muito foda Do asfalto Muito louco As poças de água O gráfico A textura do asfalto Tá muito da hora Eu prezo muito Isso nos jogos De corrida Ainda mais Nesse estilo Então eu prezo muito O gráfico Textura do carro Do asfalto Vamos passar no meio Passar no meio Nossa 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 Que foda Queita porra Muito louco Que isso Tem primeirão O cara tá Lá atrás Eu não sei ainda Qual é o freio de mão Não sei se é o A Não, não é o A Eu acho que é o X Eita porra Para de derrapar Caralho O carinha tá chegando Já, mano Vamos lá Vamos lá Eita porra Ele tá no contramão Vamos na outra pista Aí Eu acho que o carinha Bateu lá Que ele tinha parado Vai, vai Aí, vai acabar Aqui Aê Primeiro Primeira corrida Primeiro Show de bola Ah, desbloquei ali Um pack De pneu Hoffwood E Olha aí E também O nitro Para o carro Muito louco Eu acho que Não sei se você vai desbloqueando Ou se vai comprando as coisas Mas eu acho que você vai comprando Mas como tá no início Eu ganhei Isso Eu desbloqueei Agora Não sei se eu desbloqueei Para comprar Ou se eu ganhei Para equipar Então aí O nitro Tá pedindo para equipar Aí Equipei Vamos ver se vai aparecer Para equipar O off-road O pneu Mais apresentações Aí Falando das Câmeras Ixi Polícia Já Mano Será que vai ter Perseguição Já Aí Mostra o outro Os mais procurados O décimo É 60 mil Tô com 13 mil Nossa O sétimo Tem 315 mil Imagina o primeiro Deve ter uns 3 milhões Isso é louco Se vocês ouvirem Cachorro de fundo Foi mal Mas eu vivo Num local Que é cheio de cachorro Nessas Filias Das putagem Aqui Mas beleza Deixa eu ver Customs car Ah aqui Off-road Vou botar aqui pro lado Pra ver Olha aí Será que vale a pena Deixar o off-road Eu perco pouco Na aceleração E no controle Do carro A velocidade O negócio pra virar Ali fica melhor Eu acho que é isso E aumento O off-road dele Que eu acho que serve pra Terrenos de terra Isso aqui é tipo um menuzinho Easy Drive É tipo um menuzinho Dentro do jogo Tipo um PDA que você tem Vamos dizer assim Onde você pode fazer Várias coisas aqui Vamos lá Corrida fácil Set destination Então vamos lá Já começo com um Porsche Caramba Acho que esse é o primeiro Need que eu vejo Que eu começo com um carro Carro foda já E agora eu já estou com o Nitro Não é Olha que salto o Nitro Que louco Acho que esse é o primeiro Need mesmo Que eu vejo Assim que eu começo Com um Ai Caramba Tem que aprender A Me acostumar A usar o ferro de mão Mas esse é o primeiro Need que eu acho Que eu vejo Que como eu falei Que eu começo Com um carro foda Eu não sei Se você vai comprando Os carros Se você vai ganhando Se você Como que vai ser O esquema de equipar Os carros Eu não passei Na câmera 101 Eita Polícia Velho Já Caralho Nossa Que porrada Agora fodeu A polícia Atrás de mim Puta que pariu Tem uma vida Deleu o carro É isso Não sei Não sei Não sei se é a vida Do carro Nível de procurado Sei lá Estou acelerando E espero Desprestados A polícia Se eu não bater Vou para outro lado Vou seguir reto Para ver se despiste A polícia Aê Aê Desprestei Ó Aê sim De vantagem Aqui para Ah Polícia De novo Velho Vamos passar Para acertar o carro Aê Ó Trocou até de cor Aí sim Caralho Velho Sou nitro Vambora E um Pegar aqui É Vamos pegar aqui Batei de frente Seu burro Nossa Velho Eu sei que era um atalho Aqui Você é louco Tá Vamos aqui no meio Para ver se consigo despistar Essa bosta Dessa polícia Caralho Que da hora Que da hora Aqui mano Uou Nossa Velho Que foda Caralho Por isso está atrás de mim Mano Aê Desprestei de novo Espero que essa bosta Você não vem atrás de mim De novo Caralho Olha ela está ali Vai 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 Corre Corre Aí beleza Agora acho que já foi Vamos passar aqui Para consertar o carro De novo Aê Chute bola Agora vamos para a corrida Vamos lá Espero que a bosta da polícia não venha Quero fazer mais uma corrida Pelo menos Antes de acabar o vídeo Ah caralho É aqui Aí Fez a curva Pule da puta Ó Aí sim Agora eu vi vantagem Quanto que não Volta Aí foi Deixa eu ver quantos minutos É Doze minutos já de vídeo Praticamente E Daqui a pouco Vou encerrar Eu acho que vai dar tempo De fazer mais essa corrida E andar mais um pouco Eita O bagulho de cabeça para baixo Será que está bugado o jogo Ou é assim mesmo Acho que está bugado Ver essa porra Olha aí Está me dando tontura já Caralho Porra Cabeça para baixo Olha aí mano Você é louco Vamos lá Eita Só carro foda aqui também mano Vamos lá Vamos passando Aqui Ó Aí sim Já consertou o carro Muito da hora Essa parada De consertar o carro Ó Eu sempre esqueço Que tem um tubo No mitro Aí vai trocando De carro De cor Assim Power Ranger Agora Porra São três voltas Mano Caralho É Como faz tanto tempo Que eu não jogo No mitro Sempre fico esquecendo Que eu tenho mitro Tô em primeiro Já nessa porra É nóis Vamos lá Vamos manter em primeiro Nossa O mitro Acaba rapidinho Ó Um batidão de fundo Que louco Aí sim Vantagem Ó Música eletrônica Que louco Pelo menos Que eu tô Escutando aqui Não sei se é isso Não Da hora que Tipo Pra mudar de cor Do carro Você não precisa Pagar né Como era nos antigos Need for Speed Só passar no No cortinho ali Já era Os caras mudam Acho que vem uns The Flash E muda a cor do seu carro Tá ligado Se é só você passar 300km por hora O bagulho já muda E ainda tem uns outros Flash né Que vem e conserta Seu carro também Ai Fala a curva Aí Eita Milhas por hora Depois eu tenho Que trocar Pra quilômetros Por hora Ó Aí sim Até agora Não bati Ainda Descorri Tá sendo um milagre Beleza Ai Caralho Nossa O tubo desse bagulho é muito foda Veio Corre pra caralho Ai Arrancando todos os esportes É isso mesmo É delícia Um tubo agora Um cavaleiro de pau É Não deu pra fazer muita coisa Desbloqueei Long gears Marchas longas E mais alguma coisa Que eu não Consegui ver Caralho Segunda corrida 31 mil já Equipe long Deixa eu ver aqui Aceleração Eu vou ganhar um pouco Mais na velocidade Mas eu perco Um pouco A aceleração Vou aplicar Reforçar os chassis Reforçar os chassis Deixa eu ver Eu vou perder Deixa eu ver Eu vou aplicar também Qualquer coisa Depois eu tiro Não mudou nada No design do carro É beleza Vamos ver aqui no menuzinho Deixa eu ver quantos minutos Bom Eu vou encerrar meus comentários Por aqui Mas vou deixar mais alguns minutos Ou alguns segundos Pra vocês Acompanharem mais um pouquinho De Need for Speed Most Wanted 2012 Então é isso aí galera Fique com Deus Até meu próximo vídeo Comentado aqui no meu canal Do Youtube Beleza galera Então valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.